Bom dia, comunidade! Na nossa paraxá, a Torá fala que Moshe Rabbeinu traduziu a Torá para 70 idiomas. Moshe Rabbeinu explicou a Torá para o povo de Israel em 70 idiomas. E não somente ele traduziu para 70 idiomas, como ele falou, depois que vocês atravessaram o Jordão, que ele não ia atravessar, porque Moshe Rabbeinu não ia entrar na terra de Israel, mas quando vocês chegarem do outro lado do Jordão, vocês vão pegar pedras grandes e vão escrever a Torá em 70 idiomas. Escrever toda a Torá traduzida para 70 idiomas. E a pergunta, explica o Rebbe, o Rebbe faz uma pergunta muito forte, qual é a necessidade de Moshe Rabbeinu explicar a Torá para eles em 70 idiomas? Todo mundo falava hebraico e todo mundo provavelmente só falava hebraico, talvez falava um egípcio também, não sei, mas com certeza não falava 70 idiomas. Qual é a necessidade de Moshe explicar para eles a Torá em 70 idiomas? Mandar escrever a Torá em 70 idiomas? Se todo mundo falava hebraico, ou seja, todo mundo podia estudar a Torá no original, que às vezes a gente tem tanta vontade de poder estudar a Torá no original, e ele, com a necessidade de traduzir. Explica o Rebbe que, na verdade, Moshe Rabbeinu, ele estava querendo santificar todos os idiomas. Ou seja, hoje que nós estamos estudando a Torá em português, certo? Se eu pegar uma aula de Torá e a gente está estudando a Torá em português, é a mesma santidade do que se eu estudar em hebraico? É a mesma santidade do que o idioma sagrado hebraico? Ou estudar em português é menos importante, o nível é menor? Então, vem a Torá e fala para nós que Moshe Rabbeinu já traduziu a Torá para 70 idiomas, para mostrar para nós, para mostrar para nós que em qualquer idioma que a gente vai estudar a Torá, é a mesma santidade, é a mesma santidade. Moshe Rabbeinu já fez com que descesse aqui embaixo, ele explicou, mandou escrever na pedra para que a Torá fosse entendida, fosse explicada em todos os idiomas. Porque essa é a ideia da Torá. A ideia da Torá é santificar a matéria, é descer nos níveis mais baixos, até naqueles idiomas distantes do Lachonacodes, do idioma sagrado que é o hebraico, o hebraico da Torá, certo? Mas mesmo assim, a gente vai poder estudar a Torá em inglês, em francês e português, espalhar todos os idiomas, né? E vai ter a mesma santidade como se a gente estivesse estudando no hebraico. E essa é a ideia, essa é a ideia do, que é uma ideia geral da Torá, né? Da gente chegar nos níveis mais materiais do mundo, mais mundanos possível, certo? Isso aqui é um pilar dentro do judaísmo, que a ideia que Deus quer da gente é não fazer dois mundos separados, o espiritual e o material. Ah, agora eu estou trabalhando, agora eu estou rezando, agora eu estou na sinagoga, agora eu estou no meu business. Você está na sinagoga, você tem que estar ligado com as coisas materiais, você está no teu business, você tem que estar ligado com as coisas espirituais. Não existe dois mundos separados, existe um mundo só, onde a gente vai misturar material com espiritual, certo? E trazer para os níveis mais mundanos, porque essa é a ideia de algo que é muito elevado, poder alcançar os níveis mais profundos aqui, materiais, e com isso elevar o que tem de material. Essa é a ideia, isso é uma ideia geral para toda a nossa vida, que a gente não deve fazer mundos paralelos, a gente não deve separar as coisas, a gente deve estar sempre misturado. Eu estou comendo, eu estou falando uma beirahá. Ah, mas eu estou comendo, eu estou alimentando o meu corpo. Não, você está alimentando o corpo e a alma também, porque você está falando uma beirahá, você está comendo caché, ou seja, não tem separação entre as duas coisas, é espiritual com material, material com espiritual, como nós já explicamos várias vezes, isso é um pilar muito forte dentro do judaísmo. Aliás, a gente sabe que em outras religiões, quem é o cara que é, quem é a pessoa que é elevada, aquela pessoa que não come, aquela pessoa que não casa, aquela pessoa que se desprega, faz meditação e esquece que o mundo existe. E o judaísmo não existe isso aqui. A primeira mitzvah é casar, a gente tem que comer bem, a gente tem que viver na realidade do mundo, nada de sair da realidade. Por quê? Porque a ideia é fazer o mundo um recipiente para o espiritual, para Deus, para as mitzvotas, para a Torá, que essa é toda a ideia principal. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.